Fala galera! Beleza! Aqui que eu tô falando no Faxo, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando no Faxoland, exatamente, onde no último vídeo a gente começou aqui a nossa produção tão sonhada de Brine, exatamente, que temos aqui a nossa torre de desanalização, não sei se é o nome desse aí não, sei lá, mas temos aqui a nossa torre de evaporação, que tá produzindo aqui, tá cada vez mais subindo a temperatura, não tá tão alto ainda porque eu tomei na sequência do último vídeo, tá ligado? Tô gravando uma sequência do outro, então não deu tempo de subir a temperatura ainda, mas a gente já tá com bastante Brine, eu acho que a gente já pode começar a brincar justamente de produzir gases, exatamente, isso aqui ainda é o líquido, tá ligado? A gente vai entrar com Brine e água pra começar a brincar com gases, a gente vai fazer gasesinhos hoje, exatamente, e provavelmente esses gases, uma das saídas, que é o Hidrogen Chloride, que a gente quer, a gente vai usar pra começar o processamento de quadruplicação de minérios, entendeu? Negócio muito bonito, cara, muito bonito, eu gosto bastante, tá ligado? Gosto bastante. Esse pedacinho aqui não vai mudar, tá? A gente vai continuar usando ele, só que em vez da gente começar a inserir minérios aqui dentro, a gente vai inserir um outro componente, que já vai ser quadruplicado, teoricamente, entendeu? Então a gente vai começar a jogar os minérios lá pra baixo, é até por isso que eu liguei o sistema lá embaixo. Como aqui em cima tá ficando apertado, e realmente a gente vai começar a pensar em como eu vou tirar isso aqui daqui, tirar isso aqui daqui, tirar isso aqui daqui, eu vou ter que também aumentar meu reator, porque, mano, olha isso aqui, velho, já estamos aqui. Quando eu comecei, quando eu ligava o reator, o bagulho tava batendo 10 mil, já tava batendo 7, tá ligado? Ou seja, a gente tá consumindo muito mais energia do que no começo. E daqui a pouco, esse cara aqui não vai dar conta, então a gente tem que pensar em como eu vou produzir mais energia. A gente vai usar as turbinas, é claro, mas turbina não cabe aqui dentro, então aí vai ter que ter espaço. Por isso que eu tô expandindo, aí já tô começando a brincar de expandir a base, deixar pra baixo. Aqui eu tenho bastante espaço ainda, não sei o que eu vou fazer nessa pedaço, mas aqui ainda é minha porta de entrada, tá ligado? Em teoria, eu vou ver se eu migro isso aqui lá pra cima, pra cá, pra ficar mais bonito aqui. E aqui a gente vai fazer uma decoração bacaninha. E uma outra coisa, aqui por fora eu tô gostando bastante disso aqui, então a ideia é ir subindo, 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 até encontrar com a casa do Tornstar que lá em cima, lá, mano. Vai ficar bonito, olha aí, cara, ficou muito louco isso aqui, velho. Mano, ficou da hora. Cara, mano, eu acho demais construir os bagulhos no meio da natureza, tá ligado? Tentando encaixar com o que já existe. Eu adoro, eu adoro. Esse é meu estilo de construção, tá ligado? Você é um mestre em construção, Lofax? Não, nem, não chego nem perto, tá ligado? Mestres são uns caras tipo jazz, assim. Eu sou... Eu adapto. Eu tento fazer o meu melhor. Mas vamos que vamos. Então, como eu disse no último vídeo, produzimos aqui já coisa de 170... 180... Isso aqui... Acho que são 180 buckets. São 180 mil milibuckets que dá o equivalente a 180 buckets. Ou seja, aqui dentro desse drum, a gente tem 180 baldes de brine. Beleza. Brine, como eu já disse, é um líquido. O que a gente precisa fazer primeiro? Na verdade, a gente precisa fazer duas coisas aqui. A primeira coisa que eu acho que eu preciso fazer... Não, que eu tenho certeza que eu preciso fazer, eu não acho nada. É eu preciso fazer outro endertank. Endertank. Por quê? Nofax? Eu preciso de outro endertank, nofax. É porque é o seguinte, eu preciso transportar água de novo. Deixa eu fazer de novo aqui um balde. Mano, uma coisa que eu preciso aqui é uma farm de... Porque daqui a pouco vai acabar, velho. Olha aqui. Eu tô pegando manualmente o bagulho, velho. Ele só tem cinco. Não gosto disso. Então vamos lá. A gente tem o endertank aqui. Eu preciso pegar green. Vamos fazer aqui umas pétalas verdes. Pegar o nosso mortar and pestle. Justamente fazer tintura verde. E azul é mais simples. A gente pega lápis azule mesmo, que eu tenho bastante aqui. Então... O meu tanque de água, ele é verde no meio. E azul em cima e embaixo. Esse aqui é o meu tanque de água. Vocês vão ver ali que ele muda pra água. Ele tá vazio. Ou seja, eu tô consumindo água consideravelmente pra produção de brine. Então, provavelmente, eu vou ter que dar um upgrade na minha produção de água. E onde é que tá a minha produção de água? Por incrível que pareça, tá aqui embaixo. Aqui, ó. Essa é a minha bombinha de água. Ela tá aqui produzindo o máximo que ela consegue. Então, o que a gente pode fazer? Colocar os upgrades nela. Justamente pra gente conseguir produzir mais água do que ele consome. Então, vamos lá. Upgrades, 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 upgrades. Justamente que a gente vai ter que usar de novo isso aqui, né? Vamos lá. UpgradeD. Não Ds. Beleza. A gente vai precisar fazer esse cara aqui. Eu vou fazer alguns desse. Cinco. Desse. E é sempre bom fazer. Fazer uns dois de energia também, pra ficar bonitinho. Vamos colocar na bomba aqui. Provavelmente ela vai começar a produzir o que a gente precisa. Talvez eu precise jogar mais energia pra ela. O que é uma coisa interessante. Porque eu tenho um cabo de energia aqui do lado. Exatamente. Por que não? Por que não? Certo? Certo. Isso é importante, tá ligado? Isso é uma boa saída. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o nosso conduite aqui. Conduit. Conduit. Esse cara aqui, verdinho. Roubou ladão. Eu acho que quatro dá. Um, dois, três. Caraca, velho. Caraca, velho. Se eu fizesse conta, não dava. Vamos lá. A gente joga aqui os upgrades de speed. Boladão. Pra deixar esse aqui mais rápido. Gasguei. Com alguma coisa. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Começou a produzir bolado. Entendeu? Agora sim. E pra ficar mais eficiente. Pra não consumir tanta energia. A gente joga alguns upgrades de energy. Porque ele aumenta a eficiência. E aumenta a quantidade de energia. Consegue pegar. Olha lá que beleza. Agora sim. Estamos produzindo aí água. Num ratio considerável. Ou ainda não. Ainda estamos consumindo mais do que produzindo. Talvez se eu mudar os pipes. Não saber. Eu não sei se essa bomba... Eu não tô muito confiante com essa bomba ainda. Essa bomba de água aqui me preocupa um pouco. Tá ligado? Ela não tá enchendo aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer com a bomba de água aqui. Talvez eu colocar outra. É uma solução. É galera. A gente vai colocar mais uma bomba aqui. Mais alguns upgrades. Pra conseguir manter esse tanque cheio. Mas beleza. Não tem problema. Isso é bom. Estamos dando upgrade de nossa base aqui. E agora a gente tem um sistema de água mais confiável. Então vamos vir aqui. Lame. Pra fechar o buraco. Vou fechar aqui. Ah, eu troquei também a tubulação, tá? Pra essa tubulação aqui que ela passa mais. Ela tem uma... Ela é uma vazão maior, entendeu? Show de bola, show de bola, show de bola. O que a gente precisa? A gente tava aqui justamente mexendo com isso. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui... Um negócio importante, treado. Eu vou colocar aqui um tanque. Virado assim. Eu não queria assim, né cara? Eu queria você de lado assim. Pronto. Belezinha. E aqui a gente vai colocar uma maquininha bonita também. Que vai receber água desse tanque. Outra coisa que a gente precisa é justamente energia. Energia a gente vai puxar justamente aqui pro baixo. Deixa eu ver. Eu preciso pegar conduíte. Eu não preciso lá pra cima pra fazer isso. Tem aqui, né? Vamos pegar conduíte. Tá. Opa, não conecta. Isso é ótimo. Ele não conecta com o de trás. Aqui não tá conectando porque eu não pus aqui a saída aqui, certo? Pera aí. Aqui é input. Aqui é output. Beleza. Show de bola. Agora sim. Então a gente vai colocar aqui... Não sei se eu põe pra trás ou não. Acho que essa máquina aqui... Posso colocar ali embaixo aqui assim, ó. Eu acho que eu vou colocar ele saindo daqui, água. Show de bola. Melhor ainda. Melhor ainda. Então a gente vai ter que fazer uma máquina... Que é a primeira máquina que a gente vai fazer, né? Lembrando que a gente vai trabalhar com gás. A gente vai trabalhar com brine e com água. Pra transformar isso em hidrogênio cloride. Pra transformar hidrogênio cloride, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa de hidrogênio, que a gente consegue aqui com a eletrólise da água. E a gente precisa também de clorine. Que a gente precisa da eletrólise do brine. Ou seja, a gente precisa fazer dois eletrólise separator. Entendeu? Um pra hidrogênio e outro pra gás. Então eletrólise... Eletrólise separator. Exatamente. Vamos fazer dois esse cara aqui. Ih, estamos em falta. Já tá a produção aqui fazendo. Já tem que automatizar esses negócios, galera. Essas coisinhas aí a gente precisa automatizar. Urgente. Urgente. Um, dois. Show de bola. Bonitinho. Belezinha. Só uma coisa. Eu acho que eu vou ter que mudar o conduit, tá ligado? Deixa eu ver. Conduit. A gente precisa fazer um conduit diferente. Eu preciso fazer esse network conduit. Não é esse. É... Ender Flux? Não. Restored Flood? Não. Gas Conduit. Eu não tenho Gas Conduit aqui. Eu vou ter que fazer um... Vou ter que fazer um. É? É! Não tem. Vou ter que fazer. Mas pega nada. Paciência. Vamos lá. Vamos colocar primeiramente o eletrólise separator aqui. Um deles. Com energia. Legal. Talvez a gente precise mudar os cabos depois. Mas por enquanto, tá bom. Vamos colocar esse cara aqui. Aqui. Lembrando que isso aqui tem que ser o Extract. Beleza. Ele vai entrar com água. Entrando com água, isso aqui já vai começar a ser parado. Só uma coisa. Eu preciso dar um Dump Excess no oxigênio. Porque eu não vou usar o oxigênio inicialmente. Pelo menos eu acho que não. Eu acho que não. Deixa eu dar Dump Excess. Por enquanto, no oxigênio. Legal. A gente entra com esse cara aqui. A gente vai tirar daqui... Hidrogênio. Como é que eu tiro hidrogênio? Hidrogênio eu preciso de... Beleza, né cara? Beleza. Na verdade... Você, meu amigo. Teria que ficar aqui, né? Só que aí sim. Não. Ou aí não. Tá. Eu posso fazer o seguinte. Coloco você aqui. Isso aqui. Sai aqui. Aqui. E aqui. E aqui. Beleza. Vai fazer a mesma função. Show de bola. Aqui é a entrada. Porque eu preciso tirar o hidrogênio por aqui. E o oxigênio por aqui. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Depois, galera. Eu arrumo isso aqui. Com... Aquele conduite lá. Esquema bonitinho. Olha. Entra água por baixo. Deixa eu fazer o seguinte. Tump Excess. Deixa eu só ver se entra água por baixo. Ele tá conectado embaixo a água. Mas eu não sei se entra. Tá produzindo. Vamos dar dumping ao aqui. E vamos ver se entra água por baixo. Entra água por baixo. Tranquilo. Então eu posso ficar tranquilo. Quanto a isso. Não preciso ficar me preocupando em pôr água pela frente e tal. Só que a gente precisa tirar o hidrogênio ainda. Certo? Show de bola. Outra coisa que eu preciso é colocar outro eletrônico separator aqui justamente. Para a gente trabalhar o brine que a gente fez aqui. Então entra aqui. E você... Já que entra por baixo, vamos por baixo também, né? Brine pra cá. Então esse cara aqui... Lembrando que tá bem apertado. Todas as coisas aqui no faxolante começam a ficar apertado. Assim que eu gosto. Beleza. Vai entrar o brine aqui. A mesma coisa. Ele vai produzir chlorine e sódio. O sódio eu não sei pra que eu vou usar ainda. O chlorine a gente já sabe. Entendeu? Beleza. Então a gente vai aqui. Pó, pó, pó. Bonitinho. Eu queria ter mais espaço. Queria. Queria. É, aqui não pode. Eu queria dar mais um espacinho. Eu queria deixar essa máquina mais pra cá. Deixa eu fazer assim, ó. Coloca você aqui. Você. Aqui. E você. Aqui. Beleza. Beleza, beleza. Vai ficar assim. Deixa eu arrumar tudo aqui. Beleza. Agora que tá bonitinho aqui. A gente tem a máquina aqui produzindo hidrogênio e produzindo chlorine. Essa aqui tá dando dumping em sódio. A gente vai usar o sódio pra alguma outra coisa depois. Eu vou mostrar pra vocês. E o oxigênio, se não me engano, eu vou precisar pra ele ir pra alguma coisa também. Entendeu? Então não fiquem preocupados. Ah, tá produzindo oxigênio. Precisa. Talvez a gente precise. Entendeu? Lembrando que a água é H2O. Duas partículas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então dá pra gente fazer eletrólise e separar os gases. Isso aqui são gases. Isso aqui é um líquido. O brine, eu não lembro o que serve. Eu não sei. Sódio é sódio. Chlorine. Acho que é cloro. Isso aqui é algum sal, tá ligado? Isso aqui é algum tipo de sal. A gente tira o sal d'água. Eu não sei o que é brine especificamente. Mas parece ser cloreto de sódio basicamente, tá ligado? Porque chlorine, se não me engano, é cloro. Se eu não me engano. Eu acho. Eu acho. Não tenho certeza. Beleza. Agora a gente precisa de uma outra máquina que chama Chemical Infuser. Chemical Infuser. Que é essa maquininha aqui. Essa máquina aqui, ela basicamente vai misturar dois gases. Entendeu? Então o que a gente precisa fazer, inicialmente, é esse cara aqui. Eu preciso fazer um balde. Sério? Porque eu não tenho um balde no sistema. Na verdade, eu não tinha um balde no sistema. Mas fazemos esse cara aqui. Fazemos dois desse tanque aqui. E pau. Fizemos a máquina aqui. Essa máquina, basicamente, você entra com... Deixa eu ver o que ela tem aqui. Justamente. Você entra com energia em algum lugar. Atrás, provavelmente. Mas acho que embaixo ela funciona também. Ela só mantendo energia. Apesar de você entrar atrás de energia, tá ligado? E pelo que eu tô entendendo, você entra com dois... Dois gases nela. E ela vai transformar no terceiro glás. Que é o que a gente precisa. Que a gente precisa de Hydrogen Chlorine. Eu não tenho certeza, mas eu acho que isso aqui não funciona. Tá vendo? Ele nem conecta aqui, ó. É. Esse cara aqui... Não funciona. A gente faz o seguinte. E dá pra fazer esse cara aqui, ó. Pressurized to be. É justamente esse cara aqui. Precisa de um vidro e coisa. Esse cara aqui sim, se eu não me engano. Gente. Rá. Joga pra cá e pra cá. Olha que bonito, cara. Olha que bonito. Rá, moleque. É. E essa máquina aqui, ela não tá aceitando energia por baixo. Bacana você, maquininha. Obrigado, hein. Só pra me desmentir. Desgraça. Então entra por trás. Pega nada. Será que você não quer entrar pela frente? Entra por trás. Dá nada. Dá nada. Dá nada. Nem ligo. Filha da mãe. Beleza. Hum, eu vou precisar pôr uma façade aqui atrás também. Ué? Ué? Não é energia que entra por trás? Tá produzindo o que a gente precisa. Só que tá sem energia. Por que que tá sem energia? Tá entrando o cara aqui. Tá entrando de lá. E energia que é bom? Nheca. Cara, deixa eu entender o que tá acontecendo aqui. Galera, eu não entendi por que diabos eu precisei fazer isso aqui. Mas basicamente é o seguinte. Eu coloquei, eu puxei um cabo de energia direto pra cá. E coloquei um cube atrás pra ele puxar energia. Tá ligado? Garante melhor também. Isso é bom. No geral. Mas eu vou fechar aqui tudo. Pra ficar bonitinho. Beleza. Beleza. Show de bola. Pronto. Então a gente tá produzindo aqui o Hydrogen Chloride. Aí vocês falam assim. Ah, tudo isso pra isso e pra que serve isso, cara? Isso aqui, galera. É o seguinte. Pra gente multiplicar por 4. Cada vez a gente tem um negocinho. Só o do 5 que não aparece. Porque o do 5, ele vai fazer esse cristal. Só que ele faz o cristal a partir do minério diluído em ácido. Tá ligado? Então é um processo a mais. Mas basicamente, pra fazer 4, a gente precisa fazer o Shard. Você vai ver aqui. Que a gente consegue, de um Gold War, a gente consegue transformar em 4 Shards. O Shard é transformado em Clamp. Cada Shard é transformado em Clamp. Cada Clamp é transformado em Dirt... Dirt Dust. Cada Dirt Dust é transformado em Dust normal. Que aí, cada uma dessas é transformada num Ingot. Ou seja, 4 vira 1. São vários processos, tá ligado? Então a gente tem que primeiro focar nesse cara aqui que usa o Hydrogen Chloride. Tá ligado? Então como que a gente faz isso, cara? A gente precisa fazer um Chemical Injector Chamber. Chemical Injector Chamber. Que é esse cara aqui. Esse cara aqui já é uma máquina bem avançada. Bem avançada. Bem avançada. Que a gente precisa fazer. E ela vai receber esse cara aqui. O Hydrogen Chloride. E ele vai conseguir transformar um War em 4 Clamp. Em 4... Aquele negocinho lá. Não é Clamp. Clamp é o terceiro. Entendeu? E depois a gente vai usar o Oxigênio pra transformar o negocinho em Shard em Clamp. Tá ligado? A gente vai precisar do Oxigênio também. Então lembra que eu falei que eu precisava do Oxigênio? E o Sodium a gente vai utilizar pra reprocessar ele e transformar em Chloride de novo. Eu só não sei o que eu faço primeiro. Eu acho que eu vou fazer essa máquina primeiro. Ela é bem cabulosa. A gente precisa fazer alguns Reforces de Alloy. Vocês já sabem como é que faz. Eu fiz um nesse episódio. Mais alguns Reforces de Alloy. E um Purification Chamber. Eu vou fazer essa máquina aqui que eu vou ficar mostrando o crafting pra vocês. Vamos lá. Temos a máquina aqui. Eu vou colocar ela aqui porque é pra ficar fácil de eu linkar com o meu sistema. Primeira coisa, vamos ligar aqui a energia da menina. Beleza. Energiazinha. Show. O que a gente precisa? A gente precisa inicialmente... É... Hum... Eu preciso linkar em cima e embaixo. Essa merda aqui. Isso é um probleminha. Probleminha, probleminha. Tudo bem, vai ficar feio, mas faz parte, né? Hum... Então a gente vai precisar fazer o quê? Inicialmente, mover o Hidrogen Clor... Putz, cara! Tem que ligar quatro lados da máquina, velho. É pra ficar maluco isso aqui. Tá. Eu tô achando que não vale a pena ligar ela aqui. Eu vou precisar puxar um cabo desse aqui ainda. Daqui pra lá. É, mano. É, velho. O bagulho é mais complicado do que parece. Dispensar, dispensar, dispensar. Só pra vocês entenderem, tá ligado? Eu preciso ligar uma entrada de sistema. Uma... Saída não. Saída eu posso colocar ali direto na outra máquina. Só que a outra máquina eu preciso ligar o oxigênio. Então, foi o seguinte. Vamos ligar essa máquina aqui. Beleza. A outra máquina, que eu vou precisar fazer também... Uma... Mecanismi. Vamos lá. Vamos fazer uma Purification Chamber, se não me engano. Porque a gente vai fazer o Charge... Transformar o Charge em... A Purification Chamber. Então, vamos lá. Fazer Purification Chamber. Esse aqui é mais simples. Ah, é um a menos que eu tinha feito outra vez. Um, dois, esse. Um, esse. Um, dois. Esse. Purification Chamber. Beleza. Show de bola. A gente coloca o Purification Chamber aqui. Então, a gente vai entrar com o minério aqui. E sair com ele daqui. Aqui eu preciso entrar com o oxigênio. Oxigênio tá fácil, relativamente. Então, a gente coloca o oxigênio. Não sei se link isso aqui, eu consigo. Não. Tem que ser com esse cara aqui assim mesmo. Daqui pra cá. Ligar o oxigênio. Show de bola. Aqui eu vou ter que pôr Dumping Access nos dois. Entregado. Pra eu não ficar tendo problema. Beleza. Oxigênio entrando aqui. Beleza. A gente pode mandar o Charge aqui pra cá. Só que o problema, realmente, cá. É justamente ligar esse cara aqui e ali. Só se eu jogar um tubo pra cima. Fazer que nem fábrica assim. Fazer negócio pra cima. PÁ! Em cima. Eu acho que é uma saída. Eu acho que é uma saída. Pressure. Como é que é o... Pressure. Pressure. Beleza. Vou fazer mais esse cara aqui, né? Eu fico meio quieto assim. Às vezes que eu tô pensando, viu, galera? Mas acho que eu vou fazer... É. Daqui tem que sair. Eu posso fazer isso por baixo aqui até chegar lá. Porém, eu não tenho muita altura. Isso é um problema, tá ligado? Aí vai ficar aparecendo em algum lugar. Porque esse cara aqui não tem como esconder. Ou tem. Ou tem. Vamos lá. Pera aí. Só. Só. Beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui. Talvez, talvez, talvez... Eu tenho uma saída. Deixa eu ver como que fica isso aqui aqui. Temos aqui uma saída. A gente vai colocar... Que merda. Ah, tá. Achei que quebrou os dois. A gente vai colocar esse cara vindo pelo chão aqui, ó. Ai, que bonito. É, ele vai vir pelo chão. Que beleza. Ele vem aqui assim, ó. Pá, 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 pá. 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 E vai entrar pelo lado ainda. Ai, que beleza. Aqui, aqui, aqui. Ai, que bonito. Tá vendo? Como é que a gente esconde esse cara agora? Justamente com essas faceis aqui. Olha lá. Ó, ó. Olha. Olha, mano. Nossa, adoro. Adoro essas coisas. Ah, beleza. E a do lado aqui... Quer dizer, a gente precisa fazer outra dessa. Mais oito dessa aqui. Pá. Pá. Beleza. E a gente transforma isso aqui em hollow. A gente coloca essa hollow aqui, ó. Olha que bonito. Ah, não. Bugou. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Ele fica bugado. Ah, que triste. Mas tudo bem. Assim tá bonito já, tá ligado? O certo era por um hollow ali. Era pra ser certinho no buraquinho e tal. Mas dava bugado. Então eu não quero. Eu prefiro deixar ele inteiro assim. Que bugado é mais feio ainda, entendeu? E aqui a gente pode fazer uma facade também. Só que a gente faz uma facade de marble. Tá ligado? Aqui. Aqui. E a gente põe aqui. É, fica um caixote, tá ligado? Mas ainda fica bom. Aqui a gente pode fechar. Na verdade ainda não. A gente vai ter que ligar o sistema aqui. E beleza. Então aqui a gente tem nosso hydrogen chlorine. E aqui a gente tem nosso oxygen. Agora a gente só precisa fazer uma facade aqui pra ficar bonito. E a gente vai começar a trabalhar com o sistema aqui. Então eu preciso fazer um importer e um exporter. Beleza. Agora tá tudo bonitinho. A gente tem que fazer o seguinte. Eu vou receber... Pera aí. Energy por baixo. É isso mesmo. Aqui. A entrada. Ele tá entrando pela lateral. Extra purple. Beleza. Extra purple. Esse cara aqui também é energy por baixo. O extra aqui do lado. Ele vai receber um input aqui. Pela lateral. E vai mandar um output pra trás. Tá ligado? Esse cara aqui vai receber um input de trás. E vai mandar um output pra cá. E aqui a gente vai ligar o auto-eject. Aqui não precisa. O que isso quer dizer, galera? É o seguinte. Esse cara aqui. Ele vai receber as coisas de trás. Ou seja. Eu vou plugar aqui um exporter. Do meu sistema pra cá. Ele vai receber de trás. E vai jogar pra esse cara aqui. Porque ele tá ligado. O auto-eject. Ou seja. Ele empurrou pro lado. O output é na lateral. Esse cara aqui recebe um input da lateral. Ou seja. Ligado com essa máquina aqui. E vai dar um output pra trás. Que vai ter um importer. Esse extra aqui. É a tubulação de gás. De oxigênio. No caso aqui. E esse extra aqui. É o caso. A tubulação de hidrogênio e chloride. Vocês vão ver aqui. Se eu pegar um ar. Vou pegar um ar de ferro aqui. O que vai acontecer? Esse cara aqui. Ele vai processar. Ele vai consumir aqui. Ele consome relativamente rápido. Tá ligado? E energia. Vai que vai. Caraca, velho. Gasta muita energia, mano. Rapaz. Eu vou ter que dar upgrade nisso aqui. Muito rápido. Ou seja. Ele vai vir pra cá. Os shards. Você viu que ele produziu de um ar. Quatro shards. Ele vai produzir os clumps. O clump ele vai mandar de volta pro meu sistema. Porque esse clump eu tenho que exportar ele pro meu sistema. Ou importar ele pelo meu sistema. Exportar daqui da máquina pro meu sistema. Pra importar ele lá em cima. Porque isso aqui vai ser processado lá em cima. Na verdade tem mais uma máquina ainda que tem que processar. Cada vez mais complicado isso aqui. Mas tudo bem. Eu vou ter que ligar lá no sistema que não tem espaço. Porque depois eu tenho que... O clump eu tenho que colocar no crusher, se não me engano. Deixa eu ver aqui. É clump. O clump eu tenho que colocar ele no crusher. É. Aí o crusher vai pro dirt iron. Que eu tenho que colocar no arrangement chamber. É. Eu preciso colocar um crusher no meio do caminho aí. Tá fácil. Porque aqui em cima... Eu tenho alguma coisa pra pôr crusher aqui. Tá vendo? Eu tenho dois crusher. É só colocar mais um. Eu posso pôr um aqui também. Aqui vai ficar feio. Ou não. Eu já tampo esse negócio horroroso aqui. Tá ligado? É. Pode ser um crusher aqui. É o crusher depois eu penso. Tá ligado? Depois eu penso. Vamos trabalhar com as clumps por enquanto. Então aqui... A gente vai colocar... O meu exporter. O meu exporter. E aqui o meu importer. Beleza. Show de bola. Isso aqui eu posso. Growl. Como é que vai funcionar? O exporter aqui agora eu tenho que começar a setar os minérios. Então eu vou vir aqui. Or. Então eu tenho que setar aqui meu cobre. Meu iron. Meu osmium. Meu tin. A prata também. É o que tem por enquanto. Mas também eu tenho que pôr ouro. Entre outras coisas. Tá ligado? Mas vamos lá. Você. 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 E você. Ele vai começar a processar. E vai começar a consumir energia pra caraca, velho. Vixe, mano. Ele vai importar os clumps por dentro do sistema. Ele já importou até. Mano do céu. Olha a energia, velho. Vete. Não, esse aqui não tá consumindo. Ah, é o cabo então. Preciso só trocar esse cabo aqui. Tá, vamos fazer mais conduites. Alloy. Alloy. Vamos fazer aqui. Esse cara aqui. Deixa eu acompanhando aqui pra ver o que que dá. Se tem algum mais um gargalo aqui da produção. Aê. Aê, aê, aê. Eu consegui fazer algumas melhorias aqui já, galera. Pensando aqui, olhando enquanto esse negócio tá processando. Fizemos aqui o esquema que cortamos o intermediário, né? Arrancamos aquela célula aqui em cima. Ele tá tudo ligado lá embaixo, ó. Não tem por que não ligar lá embaixo. Trocamos os cabos e tudo mais. E eu decidi colocar meu crusher aqui, ó. Vamos colocar o crusher aqui, ó. O crusher é a última máquina do processo que tá faltando, tá ligado? Pra gente continuar processando esses negócios. Vamos colocar ele aqui. A gente vai entrar com a energia dele por baixo. Deixa eu entrar aqui, ó. Entrar com a energia pra ele por baixo também. O crusher em si não precisa nenhum... Nenhum gás, entendeu? Então podem ficar tranquilos quanto a isso. Só que a gente vai colocar também um exporter... Um importer e um exporter nele. Aqui, aqui. Beleza. Coloca o cabinho aqui. E esse cabo aqui conecta aqui. Show de bola. Aqui ele vai ficar escondidinho. Vai ficar bonito, tá ligado? E o que que a gente vai colocar? Ele vai exportar tudo, normal. E ele vai importar os clusters. Clusters. A gente já tem aqui o de tin, o de silver e o de iron, tá ligado? Deixa eu fazer o seguinte. Pegar um cobre aqui. Eu tenho... Não tenho, não. Cooper. Aqui, ó. A gente pega esse cooper aqui. Joga o cobre aqui dentro. Nossa, mano. Vai demorar horrores. Deixa eu tirar esse cara aqui. Deixa eu tirar esse cara aqui. Nossa, velho. Eu fiz cagado. Ixi, isso aqui, velho. Isso aqui vai dar dor de cabeça, cara. Eu vou ter que processar ele depois. Ô, caraca. É, eu vou ter que mexer em algumas coisas aqui ainda. Essa... Essa fábrica aqui ainda, galera. Mas, beleza. Então, a gente vai colocar... A gente vai pelo menos ter cluster aqui. A gente vai ter cluster de cobre, o cluster de ferro, o cluster de prata e o cluster de tin. Esses caras a gente vai colocar aqui como importer pra cá. Você, você, você e você. E a saída desse cara aqui... Ah, lógico que a gente tem que setar isso aqui como entrada. A máquina é assim, né? Então, entrada. Input aqui. Energia por baixo. Output atrás. Então, ele vai começar a processar aqui. E vai tirar aquela... É... Mudar agora. Porque aqui, agora a gente muda. Porque esse pó sujo vai entrar no arrangement chamber. Que é exatamente aqui. Tá vendo? Então, aqui a gente vai ter que mudar. Tá vendo? Aqui tem todos os minérios. Não vai entrar mais minério aqui. Agora a gente vai pegar o sujo. Dust. O dirt. Dust. A gente vai começar a setar essa dirt dust aqui, ó. Aí sim, ela vai entrar pra cá. Cara, tira esses processos. Sai! Sai! Beleza. Tá vendo? Ela vai começar a entrar aqui. Os minérios não vão vir mais pra cá. Vão lá pra baixo agora. Entendeu? Aí, tá vendo? A etapinha vai assim, assim, assim. Ah, mas no fato. Se eu colocar um... Um iron... Coisa no... Eu posso colocar um ore aqui. Nesse cara aqui. Aí ele vai pro processo de triplicação, tá ligado? Se você colocar um ore aqui, ele vai tirar três clusters em vez de quatro. É assim que funciona, entendeu? É bem complicadinho. Mas no final, final, final vale bem a pena. Entendeu? Então, por enquanto, tá tudo pronto. Estamos processando aqui minérios quatro vezes já. Só que a gente vai precisar olhar e otimizar essa fábrica ainda. Provavelmente vão transformar isso aqui em vez de ser uma máquina única. Vão transformar numa factory, como é o caso aqui de cima, tá vendo? Que aqui a gente já tem... O que que tem? Tem um zumbi. Não, um zumbi não era pra ter aqui, tá ligado? Mas beleza. Temos aqui esquema de factory, tá vendo? Onde a gente processa três coisas ao mesmo tempo. A gente pode fazer isso lá embaixo também. Mas acho que o vídeo de hoje já ficou muito longo. Vamos... Depois a gente pensa na questão de melhorar o processamento. Por enquanto, fiquemos contentes que a gente tá tendo processamento automático. Ainda assim, eu tenho que setar, esperar, processar aqui, ó. Que nem a gente já tem mais dirt aqui. A gente tem que setar essas dirt aqui lá em cima. Tá vendo? A silver dirt. A gente tem que setar aqui em cima. E assim vai. Setar, setar, setar. Depois de um tempo, fica tudo certo, tudo pronto. E a gente não vai ter mais problema. Entendeu? Vai ser bem tranquilo. Mas é isso aí, galera. Ficando por aqui. Um abraço. Eu espero que todos tenham gostado. Se gostou, como sempre, como eu sempre digo, não esquece de deixar aquele like. Não esquece de se inscrever no canal se não é inscrito. Não esquece de compartilhar esse vídeo para os seus amigos que realmente ajudam o canal. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu, falou, fui!